11 horas e 34 minutos, cadê sua sirene, Ricardinho? Solta sua sirene, Ricardinho! Olha, pra falar em sirene, depois eu quero ver esses vídeos da sirene aí, viu? Que eu tô sabendo que tem uns vídeos da sirene aí que eu achei aí, um must também, tá, minha gente? Mas a gente vai falar de sirene séria, porque olha só, a polícia prendeu em flagrante Gilvan Jackson Ferreira Jr., de 19 anos. Ele é envolvido em dois homicídios tentados, quem vai trazer os destaques pra gente aqui na tela é o Fred Rocha, nosso repórter, depois eu digo o que ele é, vai lá, coloca aqui, Fred. Gilvan Jackson Ferreira Jr., de 19 anos, foi preso ontem na Avenida André Araújo. Ele é acusado de tentar assassinar duas pessoas no último domingo na redenção na zona centro-oeste aqui da capital. Ele foi preso pelos policiais do departamento de repressão ao crime organizado. A tentativa de assassinato das duas pessoas estariam relacionadas ao tráfico de drogas na área. A polícia descobriu durante as investigações que a ordem para matar veio de dentro do CDP. Aqui é o meu lado, o delegado Guilherme Torres, do DRCO, que vai dar mais detalhes pra gente. Foi durante as investigações que vocês descobriram, então, que o mandante desse crime é alguém que já está preso. Sim, exatamente. Nós recebemos aí uma determinação do diretor do departamento, Dr. Juan Valério, pra tentar evitar um duplo homicídio lá no bairro da Redenção. Imediatamente, nós sitiamos o local, mas pela geografia do local, pela quantidade de barranco e de beco, não foi possível evitar. Mas, a partir daquele momento, nós saímos em perseguição do autor, que é o Gilvan Jr. e recebemos a informação, já pela manhã, de que ele estaria pelas imediações do fórum, o ministro Anok Reis. Nos deslocamos com a equipe, aguardamos o momento apropriado e efetuamos a prisão. O que nos deixa perplexos é o valor que se dá à vida, né? Porque a dívida era de dois mil reais e, pra saudar essa dívida com o traficante lá de dentro do CDP, ele efetou esses disparos. Uma das vítimas, ela já recebeu auto e outra está em estado grave. Estamos aguardando aí informações. Ok, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. A polícia ainda investiga as vítimas se elas tinham algum envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito vai responder por dupla tentativa de homicídio. Daqui a pouco vai ser levado à cadeia pública de Manaus, onde vai ficar à disposição da justiça. Fred Rocha para o Agora. 19 anos. Põe de novo a imagem dele pra mim rapidinho aí, diretor. Aí o diretor vai me dizer se dá tempo ou não, tá, Ivan? 19 anos. Já tem duas tentativas de homicídio nas costas. E sabe o que ele tem que torcer agora? Sabe o que ele tem que torcer? Não. Pro Flamengo, né? Aí o diretor grita no meu ouvido. Eu falo, sabe o que ele tem que torcer agora? Aí o diretor gritou pro Vasco. Não, ele torce pro Flamengo. Não! Mas falando sério, gente, ele tem que torcer pro que tá em estado grave não morrer. Porque senão é homicídio consumado. Ele vai pra júri popular. Não que ele não vá pro júri, pros outros dois, porque é tentativa de homicídio. Mas ele vai responder por homicídio consumado e não tentado. Aí o pessoal que tem em casa, é, isso significa o quê? Significa que a pena dele é maior. A pena dele é maior. Aí a gente traz isso aqui, um menino de 19 anos. Aí vai todo mundo em casa e diz, não, ele tem que morrer, né? Não é assim, né? Você tem que ficar preso aí a vida inteira, tem que apanhar, apanhar. Mas tem gente que perde a medida e bate até matar, né? Aí tem que apanhar, tem que não sei o quê. É fácil você julgar. Você não sabe a vida dele. Você não sabe quem foi a mãe e quem foi o pai. Porque tem mãe e pai que realmente tem todo o esforço na vida pra colocar o filho numa faculdade, pra criar o filho com dignidade. E o filho não retribui esse trabalho todo e vira, como todo mundo diz, bandido. Tem pai e mãe que não. Tem pai e mãe que é pior do que o filho. E aí você pega e fala, ah, mas ele podia ter tido uma outra escolha. Ele podia ter tido um outro caminho. Que caminho? Qual é o caminho dele? Quem foi que deu outro caminho pra ele? Porque o pai e a mãe que era pra ter ensinado coisa boa não ensinou. Não tô dizendo que é esse o caso aqui, não. Tô dando um exemplo. Porque eu jamais vou esquecer, quando o Amaral Augusto fazia o programa, foi fazer uma reportagem na delegacia de tráfico, de repressão ao crime organizado também, e prenderam um casal, o delegado prendeu o casal e dentro da casa, só pra você ter uma ideia, pra você se lembrar dessa história aqui, porque eu já contei essa história várias vezes. Mas quem tá aí, de repente, assistindo o programa agora, pode não ter, não lembrar de como é a história. Amaral foi fazer uma cobertura de uma prisão, um casal, pai e mãe, tinham dois filhos, um de sete anos e um de cinco. E os filhos foram levados pra delegacia de proteção à criança e o adolescente. O Amaral, sempre preocupado em fazer a matéria bem completinha, redonda, né? Foi lá, fez a cobertura dos dois e correu lá na delegacia de proteção à criança. E ele conversou, claro que ele não filmou as duas crianças, né? Porque não é permitido, porque ele também não faria isso. Conversou com as crianças e fez uma pergunta, o que seu pai e sua mãe fazem? Sabe o que as crianças responderam? Meu pai trabalha com tráfico de drogas. Minha mãe é traficante. O que essas crianças serão na vida delas? O que elas farão na vida delas? No que elas vão se tornar? Uma criança de sete e uma criança de cinco anos que entende que profissão é tráfico de drogas. É isso que passa na cabeça dessas crianças. Aí todo mundo quer, né? Que se tornem doutores. Não, eles têm que estudar. Eles têm que virar médico, virar advogado, administrador. Tem que virar gente decente, né? Vão virar gente decente? Aí eu te pergunto, o que esse menino aqui teve na vida dele? O que ele teve? Será que ele teve essas oportunidades? O Ivan também teve, caro. Eu não sei se teve ou se não teve. Mas em algum momento, em algum momento a vida dele se perdeu. E ele se envolveu com drogas e agora ele tem uma vida envolvida com o tráfico de drogas, porque ele deve ser usuário de drogas, porque aí depois começou a vender e agora ele tem uma dívida de dois mil. E aí o Ivan tá certo quando ele grita aqui no meu ouvido, porque ele tem escolha. Tem, ele tem escolha. Porque agora ele tá consciente da vida dele. Ele tem, ele sabe que não é isso que ele quer pra vida dele, ó. Estar algemado com as mãos pra trás e baixar a penitenciária, não é isso? Não é isso que ele quer pra vida dele. Sabe o que ele quer pra vida dele? Estudar, trabalhar, honestamente. É isso que ele quer. Vai caber a ele mudar o rumo da vida dele. Cabe a ele fazer outra escolha. E não aceitar o caminho que a vida dele tomou. 11 horas e 41 minutos, vamos mudar de assunto, tira a cara dele daí, porque aí a cara dele agora vai ser vista lá na penitenciária, infelizmente. Quem tem 19 anos já vai preso, vai pra penitenciária. Não vai mais responder medida sócio-educativa, né? Vamos falar de comunidade? Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai falar agora da denúncia dos moradores lá da Rua Tefé. Um poste com falta de manutenção, posta precário. Ele tá colocando em risco cerca de 50 famílias. Fica lá no Nova Conquista. É denúncia da comunidade que a gente traz na tela do Agora com o Walter Frota. Walter? Bom, nossa equipe vinha passando aqui na Rua Tefé, aqui na comunidade Nova Conquista, e o Carlos nos parou pra fazer uma denúncia, né, Carlos? É isso mesmo, essa denúncia que eu tô fazendo aí é sobre esse porte aí que tá em cima, essa madeira que tá segurando o fio de alta tensão, ela tá pra quebrar. Então a gente não quer que aconteça o mesmo que aconteceu na Charpe, na comunidade da Charpe que teve morte através desses fios de alta tensão. Então a gente senta na beira da casa ali, então a gente fica com medo. E aqui venta muito, tem um tempo temporal, é muito vento. Venta demais, que balança, a banda fica com medo, a gente se tranca em casa, né? Então a gente não quer que aconteça outra tragédia dessa, então que as autoridades tomem consequência, né, e providência sobre esse assunto aí. Vocês já entraram em contato com o órgão responsável? Já, várias vezes, os carros sempre passam aqui porque tem muita queda de energia pra cá, eles vêm, a gente avisa pra eles, a gente liga pra lá, quando a gente liga, é difícil o contato, aí a gente se aborrece, tanto ter ligado a ser contato, a gente não precisa estar se aborrecendo porque a gente paga por isso, né? Então a gente precisa também que as autoridades tomem consciência do prejuízo que isso aqui pode causar pra gente. Olha, e as pessoas que passam aqui diariamente, são crianças, né, os alunos que passam por aqui, tem idosos, tem cadeirantes, pessoas que passam diariamente aqui pela rua até fé, e como o Carlos acabou de falar, né, o risco desses fios de alta tensão caírem é muito provável, porque essa parte de cima, que é uma espécie de perna manca que segura esses fios, está totalmente deteriorada. Então, breve, breve, isso irá cair, os moradores aqui esperam aí uma resposta, então, pra que tome uma providência de fazer a troca o mais rápido possível. Eu volto com você aí ao estúdio. Olha, tem como a gente pegar a imagem, diretor? Só daquela parte de cima que a gente está vendo que ela está toda trincada. Como disse o Walter Frota, está deteriorada. Como diz a minha avó, que inclusive hoje é aniversário dela, depois de mandar um beijo, está destiorado, né? Porque os antigos falam assim, né, destiorado. Isso aqui está um perigo. Agora, eu quero só saber se eles vão esperar que aconteça uma tragédia, como aquela tragédia que aconteceu, onde estava todo mundo jogando bingo no arraial, né, que foi esse ano ainda, e caiu o fio de alta tensão e matou umas quatro pessoas, matou um casal, um monte de gente ficou ferido. Vai se esperar uma tragédia? Olha, o diretor, no início da reportagem aqui, estava dizendo, olha aí, olha aí, essa imagem está perfeita. Olha só a situação disso, gente. Olha só como é que está esse suporte, né? O Walter disse o nome aqui, mas eu não peguei o nome que ele falou. Tipo uma perna manca, não foi isso? É um pedaço de madeira que está segurando esses fios, e aí a gente manteve contato com a Eletrobras, e a Eletrobras acabou de responder, dizendo que vai mandar uma equipe lá. Mas aproveita, viu, Eletrobras? Já vai logo com o material para fazer o serviço, porque você já está vendo o que é que está acontecendo lá, você já sabe, quem é técnico da Eletrobras, já sabe o que precisa fazer aí. Então não adianta ficar mandando a equipe, batendo fotinha, pegando imagem, fazendo levantamento. A gente já fez o levantamento para você? Nós já fizemos o levantamento para a Eletrobras? Está aí, ó. Essa que é a situação do pessoal da Rua Nova Conquista, lá na Tefé, na Rua Tefé. Então não dá para esperar. Não dá para esperar. Vai esperar o quê? Cair esse fio, pegar alguém, matar alguém que é retrocutado? Não dá. Então a gente vai torcer para que seja resolvido o problema o mais rápido possível. Mas vocês que são moradores da Rua Tefé, no Nova Conquista, vão ligar para a gente. Eles disseram que hoje à tarde vão aí. Se eles não forem, manda uma mensagem no WhatsApp, manda direto para o Josemar. Josemar, ninguém da Eletrobras apareceu aqui. O Josemar fica com o nosso telefone o tempo todo. Ele vai saber, mesmo fora do horário do programa, que o pessoal da Eletrobras não foi lá. E aí amanhã a gente reclama de novo. Porque a gente é carne de pescoço, aquela carne que não cozinha, aquela carne dura, que fica ali, olha, no encalço, até resolver o problema. Não dá é para a gente deixar aqui, no programa, anunciar mais uma família que morreu retrocutada por falta de manutenção. Não dá. Não está certo. E a gente não vai fazer esse anúncio. A gente prefere passar aqui um tempão falando sobre um pedaço de perna manca que está a ponto de quebrar e derrubar fio em cima de um monte de gente do que dar uma notícia a dar uma notícia de morte. Como nós já demos aqui notícia de morte. E não foi de uma pessoa, não. Foi de pelo menos três ou quatro. Se não me falha a memória. Então a gente vai esperar que os moradores lá da rua até a Fé do Nova Conquista mandem uma mensagem para a gente dizendo a Eletrobras veio aqui. E aí, em seguida, vocês vão responder se consertaram ou não. Porque se não consertaram, a gente vai continuar reclamando. Com essas imagens, com a denúncia da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Música 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 Música